Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Já já a gente entra de férias, né? Que pena. E aí vocês vão ficar um pouco longe de mim e eu de vocês, mas, né? E depois a gente volta, tá bom? Então vamos começar a nossa sexta aula. Bom, vamos falar de HPV, apesar de que não muito longe. Eu falei de HPV para vocês em saúde da mulher, não foi? Então vamos lá. Condiloma culminado, ou HPV, ou HPV. Definição. Infecção causada por um grupo de vírus, HPV, human papiloma viroses, que determinam lesões papilares, lesões da pele. As quais, ao se fundirem, formam massas vegetantes de tamanhos variados com aspecto de couve-flor, verrugas. A causa. Qual é a causa de HPV? Aquelas verrugas que a gente já viu, né? Papiloma vírus humano, HPV, DNA vírus. HPV é o nome de um grupo de vírus que se incluem mais de 100 tipos. As verrugas genitais ou condilomas acuminados são apenas uma das manifestações da infecção pelo vírus do HPV. E estão relacionadas com os tipos 6, 11 e 42, entre outros. Os tipos 2, 4, 29 e 57 causam lesões nas mãos e pés. Verrugas comuns. Outros tipos têm um potencial oncogênico, que pode desenvolver câncer maior do que os outros. HPV tipo 16, 18, 45 e 56. E são os que têm maior importância clínica. O espectro das infecções pelo HPV é muito mais amplo do que se conhecia até poucos anos atrás. Inclui também infecções subclínicas, diagnosticadas por meio de peniscopia, copocitologia, coposcopia e biópsia. Gente, peniscopia é como se fosse uma olhada do pênis, tá? Coposcopia e copocitologia. E coposcopia é o quê? É um papanicolau com a retirada lá do exame, tá? Do material pro exame. Infecções latentes. Só podem ser diagnosticadas por meio de teste e por detecção do vírus. O modo de transmissão. Contato sexual íntimo, vaginal, anal e oral. Mesmo que não ocorra penetração vaginal ou anal. O vírus pode ser transmitido. O recém-nascido pode ser infectado pela mãe doente durante o parto. Pode ocorrer também, embora mais raramente, contaminação por outras vias. Fômites. O que era fômites mesmo? A gente já viu a roupa, né? Que não é sexual. Em banheiros, saunas, instrumentos ginecológicos, uso comum de roupas íntimas, toalhas, etc. Roupas ou qualquer tipo de material, né? Você sentou, ele tá falando o vaso sanitário. Você sentou, né? Pode pegar ali o HPV, tá? Sinais e sintomas. Aspecto geral é saudável. Secreção vaginal concomitante. Dor e queimação durante a micção. Quer dizer, parece infecção urinária. Sangramento durante ou após as relações sexuais. Uma ou mais lesões pedunculadas, secas, rosadas. Ou cor de carne na vulva, no entroito, na vagina, no colo, no períneo, no ânus, na ureta, na glândia do pênis. Podem aparecer isoladas ou em grupos, aquelas verrugas, tá? Pode ser na vagina, entrando na vagina, lá dentro da vagina, no útero, tá? Na glândia. O condiloma culminado é causado por um vírus de papiloma e pode disseminar-se por meio de contato com a área contendo a verruga. É possível a disseminação de uma verruga de um lábio vulvar para o outro por autoinoculação. Quer dizer, mesmo se tocando, por exemplo, tem aqui no lábio vaginal, né? Um lado tem. Se tocando, passa para o outro lado, tá bom? Você vê que é altamente infeccioso, né? O vírus causador da verruga é comumente transmitido pelo intercurso sexual. Os locais mais comuns do aparecimento dessas lesões são a glande, o prepúrcio, o meato urinal do homem, o uretral do homem e a vulva, o períneo, a vagina e o colo do útero da mulher. Em ambos os sexos, pode ocorrer no ânus e reto, não necessariamente relacionado com o coito anal. Pode não estar relacionado, aparecendo no ânus e no reto, com o sexo anal. Pode aparecer no ânus, mas só de ter encostado, tá bom? De ter aproximado o pênis ali, então pode, não necessariamente porque teve o sexo anal que pode aparecer a verruga, tá? Com alguma frequência, a lesão é pequena, de difícil visualização, à vista desarmada, sem lentes especiais. Pode-se verificar essas verrugas sem uma lente específica, tá? Olho nu, você verifica essas verrugas, tá? Mas a grande maioria das vezes a infecção é assintomática ou inaparente, sem nenhuma manifestação detectável pelo paciente, somente através de biópsia ou cuposcopia, tá bom? Qual que é o tratamento? A criocirurgia, eletrocautéreo, cirurgia por laser. Também a infecção intralesional de interferon alfa é eficaz no tratamento de alguns pacientes nos quais falharam outras modalidades terapêuticas. Gente, o que eu conheço em interferon é uma medicação que é tratada também na hepatite C, tá bom? É cara essa injeção. O diagnóstico é essencialmente clínico, anamnese e exame físico. Ou, eventualmente, recorre-se a uma biópsia da lesão suspeita. Acho que sempre, né? Nesses casos dessas doenças mais... De papula, dessas coisas, eu acho que tem que fazer biópsia pra tirar. Mas eu acho que é... Só pelo visual da verruga, dá pra ver certinho que é um HPV, tá? Quem conhece. Já vou mostrar pra vocês. Qual que é o tratamento? Já falei a injeção de interferon alfa, né? Os tratamentos disponíveis são locais cirúrgicos, são locais ou cirúrgicos, quimioterápicos, cauterizações, etc. E visam somente a remoção das lesões ferrugas, condilomas e lesões do colo uterino. As recidivas, o retorno das lesões, podem ocorrer e são frequentes, mesmo com o tratamento adequado. Eventualmente, as lesões desaparecem espontaneamente. Não existe ainda o medicamento que irradique o vírus. Mas a cura da injeção pode ocorrer por ação dos mecanismos de defesa do organismo. Já existem vacinas para proteção contra alguns tipos específicos de HPV. Estando as mesmas indicadas para pessoas não contaminadas. Qual que é a profilaxia, gente? Vacina. Conta o HPV e o uso de preservativos nas relações sexuais. Os cuidados de enfermagem. Orientar o uso correto da camisinha. Ou seja, do início ao fim da relação, pode proporcionar alguma proteção. Proporcionar alguma proteção. Ter parceiro fixo. Reduzir o número de 35 parceiros. Exame ginecológico anual para rastreio de doenças pré-invasivas do colo uterino. Avaliação do parceiro. Abstenção sexual durante o tratamento. Durante o tratamento, sem chance, gente. Não pode transar, tá? Aí ele disse pra gente que em 2006 foi aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a utilização da vacina quadrivalente produzida pelo laboratório Mark Sharp e não sei quem, pontos tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV para meninas e mulheres de 9 a 26 anos que não têm infecção. Essa vacina confere proteção contra o vírus citado acima, os quais são responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo do útero, tipos 16 e 18, e 90% dos casos de verruga com diloma genitais, tipos 6 e 11. Então aí são os tipos, existem 11. Estou citando o número pra recordar pra vocês, só recordando, que os números referem ao tipo, já que tem de 1 a 11, tá? E os que mais causam câncer, 16 e 18, que é o que interessa, tá? Então, que são os mais frequentes e os mais comuns. Aí, aí estão as verrugas, tá? Que aparecem nos órgãos genitais, no ânus, na boca, tá bom? Vou falar de gonorreia. Qual a definição? Doença infectocontagiosa que se caracteriza pela presença de abundante secreção purulenta, que é o ocorrimento pela uretra no homem, vagina e uretra na mulher. Qual que é a causa? Neisseria gonorreia, diplococo intracelular, grã negativo, grã negativo. Quais são os sinais e sintomas? Esse é o nome da bactéria, tá? Neisseria gonorreia. Gonorraia. Os sinais e sintomas entre o quadro e frequente é precedido por prurido, coceira, na uretra e dissúria, ardência miccional. Em alguns casos, pode ocorrer sintomas gerais, como a febre. Nas mulheres, os sintomas são mais brandos ou podem estar ausentes. Na maioria dos casos, são assintomáticos. O modo de transmissão, gente, também tem as verrugas aqui na garganta, tá? Aparece verruga na garganta, na gonorreia, tá? O modo de transmissão. Relação sexual sem uso de preservativo. O risco de transmissão superior a 90%, isso é, ao se ter um relacionamento sexual com um parceiro doente. O risco de contaminar-se é cerca de 90%. O fato de não haver sinais, caso na maioria das mulheres contaminadas, não afeta a transmissibilidade da doença. Quer dizer, não é porque a pessoa é assintomática que ela não vai transmitir a doença. Que é no caso das mulheres, né? 90% das mulheres, caso de 90%, são assintomáticas. Então, quer dizer, ela está com a bactéria e transmite ela, né? O diagnóstico. Exame das secreções coradas pelo grã e a cultura do mesmo material. Quer dizer, laboratorial, tá? Precisa fazer coleta dessa secreção e mandar para o laboratório para verificar, tá? O tratamento antibiótico, penicilina G, procaína e 1 grama de probenicina por via oral. Quando alérgico à penicilina, usa-se tetraciclina. Os cuidados de enfermagem orientaram o uso de preservativos e higiene após o coito. Higiene após o coito, gente, é lavar alguma coisa depois que o homem ejaculou, tá? Ou a mulher também, já lavar a parte íntima após a ejaculação, tá? Aqui é a fotinho, né? Do que pode causar agonorreia, tá bom? Bom, gente, ficamos por aqui. Nossa aula acabou. Obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, já que uma das doenças a gente já conversou anteriormente, né? Um beijo. Obrigado. Tchau.